Bom dia pessoal, então hoje é sexta-feira, hoje faz anos a minha sobrinha, eu não sei se ela vai ver este vídeo ou não, mas parabéns Tita, espero que tenhas um dia muito feliz e que seja uma boa festinha para ti. Eu não tenho certeza se ela vai ver este vídeo, mas vir fica aqui. Se vocês quiserem deixe-me cá em baixo, parabéns Tita. Então, digam-me, eu não vou completar a frase, vão ser vocês a completar a frase nos comentários. Sexta-feira é dia de... E tenho a minha parte da casa para limpar e tenho isto à minha espera. Estão a ver? Bem cagados, bem à espera de ser lavados, porque também eu aproveito a sexta-feira para lavar os pincéis, porque os pincéis deixam um lavatório cheio de gordura, da base e assim. E como a casa vai mais ser para limpar, não há problema nenhum. Também se eu fizer a meia-da-semana, eu passo aqui um bocadinho de sif e dou um jeitinho ao lavatório, como é lógico. Mas digam-me cá em baixo, se quando lavam os pincéis também não ficam com o lavatório um bocadinho sujinho. Então vamos lá limpar, que é para depois vir para os pincéis, porque eu já sei que a minha mãe não gosta que eu interrompa a limpeza, gosta que eu limpe. E hoje, embora sexta-feira, ela está de férias, portanto, tenho que limpar com ela. Mas vamos lá, eu estou toda descabelada, mas dia de é assim mesmo. Hoje vai ser um vídeo que eu quase que aposto que vocês vão gostar. E se vocês não gostarem, é uma focada no coração muito grande, porque eu acho que é um vídeo que eu ainda não tinha trazido no meu canal e que até é capaz de ser fixe para vocês, porque é uma excelente forma de ter aquele produto, mas não gastar muito dinheiro. Portanto, tem mesmo que ver. Aliás, vocês já viram este vídeo? Eu esqueço-me sempre que estou a gravar no dia, mas vocês só vão ver depois. O vídeo vai ser sobre as minhas dupes, quais são os produtos que eu tenho em casa que são dupes. E se vocês quiserem saber a diferença entre dupes e réplica, também está lá no vídeo. E basicamente são essas as minhas dupes que eu achei por bem partilhar com vocês. Porque eu pensei em fazer um vídeo de dupes famosas, mas eu acho que não faz muito sentido estar a falar de uma dupes se não a temos. Não sabemos se é boa, se recomendamos ou não. Portanto, nesse vídeo eu falo das dupes famosas que tenho, digo qual é a correspondência, dou umas 5 sugestões de dupes famosas, aquelas dupes que eu sei que até vai valer a pena, porque tenho uma da mesma marca. Mas pronto, vocês agora vão ficar um bocado confusos com o que eu estou a falar. Vejam o vídeo e vão perceber tudo. E agora sim, vamos continuar, porque eu à tarde tenho que ir ao leixo da minha sobrinha. Portanto, vamos que vamos! Então, como vocês já podem perceber, já acabaram as limpezas. São neste momento três horas e vinte. Em vez de três horas, Deus, maleta, três horas e vinte. E eu estou à espera do André, pois é só fazer o rabo cabal e praticamente põe-me na alheta. Já tenho a pele hidratada, já limpei a pele, tomei um duchinho. Também não me borrei já nada de especial, porque caminho bem para casa, tomo banho e meto-me dentro de mim. E então, enquanto estou à espera do André, porque nunca sei a hora ou certo que ele sai, vou ver se comece a editar o vlog desde os últimos três dias para pôr na sexta do canal, que é o que eu quero fazer. E é isso, era só mesmo para vos atualizar um bocadinho e a essas coisas. E queria-vos pedir umas informações, se vocês puderem ajudar. Queria que vocês me dissessem, assim, a nível do ebay ou aliexpress, aqueles tripéis tipo polvos que dá para pôr do telemóvel, dá para pôr outras coisas. Eu vou tentar deixar aqui uma imagem para vocês verem aquilo que eu estou a falar. Se vocês tiverem links de vendedores fixos, partilhem comigo, por favor. E também eu queria muito, mas muito arranjar daqueles microfones que se liga à câmera e o som fica mais abafado, sabem? Porque às vezes gostava de vir cá para fora a gravar, porque tem luz natural, tem até uma cor de fundo bonita a parede da minha casa e não faço porque fica o som do vento. Então se eu tivesse esse microfone, se calhar até conseguia fazer. Portanto, meninas youtubers aí, ou meninas que não sejam youtubers, e meninos, atenção meninos também, que já tenham adquirido esses produtos, assim, não muito caros, e que gostem, deixem-me cá em baixo os links, por favor. Eu ficava mesmo muito, muito grata, porque eu já comprei no Ali, mas não encaixa na minha máquina. Eu ainda devo ver se encaixa no telemóvel, até aí se calhar faço já essa experiência, mas fiquei triste porque eu queria tanto. Mas pronto, se vocês tiverem, deixem cá em baixo, está bem? Bom, mas é agora o trabalho, que de caminho ele chega aqui, e eu não tenho nada a falar. Já estou em casa, são 6h30, e estava aqui a pesquisar-me, mas nos tipos de letras diferentes, eu gosto de estar sempre para pesquisar, e para a miniatura e tudo mais, e descobri aqui um tipo de letra, que acho que vos vai ajudar. Se calhar muita gente já viu isto, se calhar já descobriu a pólvora, mas outros tantos também não saberão. Então, eu sempre que mudo a imagem do fim dos vídeos, ou o banner do YouTube, ou assim, eu gosto de pôr os ícones das redes sociais, feitos por mim. Ou seja, eu gosto de pôr na posição, etc, 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 etc. E às vezes é uma complicação para arranjar a cor que nós queremos. Então, eu descobri aqui um tipo de letra, e eu já vos mostro. Descobri aqui um tipo de letra, que são as redes sociais, e, portanto, eu acho que até ajudará para esse efeito. Eu estou no site dafonte.com, eu depois deixo-vos aqui em descrição, assim como o tipo de letra que eu estou a falar, que é a Typecorn. Eu, se calhar, até deixei mesmo o link aqui na caixa de descrição, para vocês é muito mais fácil, e depois, futuramente, se vocês estiverem mesmo interessados, em outro tipo de letra, não é? Vocês só vêm aqui e pesquisam. Ah, aqui até tem uma cena muito fixe, gente. Eu estava agora a abrir o link, e para cada letra é um ícone. Portanto, se vocês quiserem, por exemplo, o ícone de Skype, eu não sei se é Skype ou se é WhatsApp, é o W. Por exemplo, se vocês quiserem o ícone do Snapchat, é o S. e eu até vou partilhar este tipo de letra com uma YouTuber que eu vi um vídeo há pouco tempo que eu gosto bastante, que é a Marisa Ferreira. Ela ainda bem pouco tempo ensinou como fazer aquela parte do fim dos vídeos, com os ícones. Portanto, eu vou partilhar esta dica já com ela, porque me lembrei logo dela. Pronto, e é isso, pessoal. Era só mesmo para vos dar uma dica de ouro, até mesmo para vocês que quiserem personalizar, um currículo, ou sim, é muito, muito fixe. Portanto, aqui fica a dica. Boas, pessoal. Estão nos dignados há imenso tempo. Aliás, só vos mostrei um bocadinho do consultório de dentista e muita medo. Tive que ir à dentista com a minha mãe em sinergência, porque saiu-lhe a coroa. Saiu-lhe o... Não é coroa. Como é que se diz? Saiu-lhe o... Olha, pronto. Não me estou a recordar, gente. E como ela vai de feiras na segunda, ela precisava mesmo de ir com os dentes em condições. E está quase a acabar os vídeos em agosto. Eu quero ver se estes últimos vídeos... Vou... Vou... Não dá dor, irmão. Quero ver se estes últimos vídeos deixo quase tudo de conteúdo, sabem? Vou tentar acabar com os Vedas. Aliás, se calhar hoje já vou acabar com o Vedas. Gravo hoje... E acabou. Porque hoje já é dia 26, portanto, para acabar agosto, faltam 5 dias e eu ponho 5 vídeos de conteúdo para vocês. E é isso. Vou agora um bocadinho à piscininha. A típica piscina sempre. Já sabem, um momento sempre um clipe ou outro da piscina, mas... Vocês estão fartos ver a piscina. E vocês agora estão a ver a minha casa toda. É incrível. Como é que está aqui a ver-se a minha casa toda? Basicamente, nesta porta aqui, entra-se para a casa. Aqui é a casa de banho. Aqui é o meu anexo. A porta da sala e etc. E como veem, a cor da minha casa até é engraçada. Deve falar que vem com o fundo de vídeo. Bom, vou experimentar gravar um dia com o telemóvel e vamos ver no que é que acontece. Mas para isso tem que pedir para trocar selfie stick com o André. Eu acho que ele troca. Bá, vamos mas é à minha vida. Porque senão... Eu sei. Eu sei que não gravei nada para vocês. Tenho aqui um clipe de nada. Mas, honestamente, foi daqueles dias em que... Sem motivo aparente. Sem motivo mesmo. Foi um dia não para mim. Não sei se senti-me assim mais em baixo. Mais aborrecida. Daqueles dias em que não está a minha. Estão a ver? E então também não me apeteceu gravar nada. Não é a melhor forma de me despedir dos vlogs à toa. Mas... É assim, gente. Hoje vai ser o último dia que vou gravar vlogs à toa. Só vou gravar futuramente se houver mesmo alguma coisa diferente. Ou... Eu até... Até... Tenciono. Quando tiver um evento diferente. Ou uma saída diferente. A gravar vlog. É isso sim. Até lá, não me parece que vá continuar com os vlogs. A menos que por algum motivo. Pronto. Mas... Já é algum tempo para fazer vlogs. E... Já está a acabar a gosto. E agora vou-me comprometer a pôr vídeos com conteúdo até acabar a gosto. E depois vamos continuar com a rotina que tínhamos anteriormente. Que é os dois vídeos por semana. E eu queria vos perguntar só se vocês estão de acordo com a programação que eu tenho combinada convosco. Que é a segunda, às 16h, às 16h. Eu gostava que vocês me dissessem quais são os dias que vocês mais gostam de ver vídeos. Ou aqueles dias em que vocês preferiam ver vídeos. E agora, e eu consoante os vossos comentários, a maioria ganha. Claro que é muito difícil agradar a todos. Se não é impossível. Deixa-me pôr mais para aqui para ter uma luz melhor. Desculpa. É muito... É impossível. Não é muito impossível. É impossível agradar a todos. Mas se puder agradar a maioria, eu fico toda contente. Portanto, digam-me. Se estão de acordo. Se preferiam outros dias, outro horário. Digam-me porque para mim vai mudar precisamente o mesmo. E se vocês preferirem, melhor. Então, é basicamente isso. Vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Peço desculpa se houve logo assim mais de conversa. Sem tanto conteúdo. Eu tentei ser sempre genuína com vocês. E também tentei sempre ser genuína comigo mesma. E não gravar só por gravar. Ou gravar coisas. Só porque ficava mais bonito para o vlog. Eu até posso não ter um canal de sucesso. Mas eu quero que o canal seja eu. E não forçar-me a ser algo que não sou. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Mesmo assim. De conhecer-me mais. De me acompanhar. E não quero dizer que não possa haver vídeos futuramente. Assim deste género. Mas para já quero dar assim uma pausazinha. E é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não foi em VEDA. Mas pouco faltou. Eu falhei 4 dias. 5. Em 26 não é muito. Mas mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado. E depois por favor. Digam-me então. Qual a programação que vocês mais gostavam. Então é isso. Um beijinho muito grande. Muito obrigada a todos os comentários. A toda a interação. A todos os conselhos. A tudo mesmo. Vocês são o máximo. Podem ser em menor número que alguns canais. Mas são únicos. E eu gosto muito de vocês. De cada um de vocês. E eu sei bem quem me assiste. Sei bem quem me acompanha. E agradeço sempre a vossa sinceridade. Vosso carinho. Vosso apoio. Agradeço mesmo muito. Eu por comentários não vos consigo dizer tudo direitinho. Mas acreditem. Eu valorizo muito as vossas palavras. E há dias em que eu estou triste. E ao ler o vosso comentário. Eu ganhei a dia. E fiquei mais contente. E dá-me vontade de fazer mais. E melhor. Portanto. Muito obrigada por estarem desse lado. Não vou ter sentido nenhum sem vocês. E quero mesmo deixar claro. Embora eu não diga isto muitas vezes. Eu estou muito grata pelas pessoas que me acompanham. Pelo carinho. Por tudo mesmo. E quando eu vos disse que tinha ficado no exame. Vocês foram incansáveis. E isso não tem preço. Portanto. Muito, muito obrigada pelo vosso carinho. E eu espero que tenham gostado. E que não tenha sido assim tão mal para vocês. Um enorme beijar para vocês. E nós vemos. Num outro vídeo. Agora de conteúdo. Um enorme beijar para vocês. 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 Obrigado.